Fala galera da Go Hero Parts, Leandro quem fala aqui e depois de um tempinho aqui no canal sem vídeo eu vou trazer pra vocês o review da GoPro Hero 10 Black. Eu esperei um pouco pra gravar esse vídeo pra vocês porque na versão anterior, na Hero 9, eu tô até com ela aqui, que é a minha GoPro, certo? É a 9 onde eu gravo os vídeos pra vocês e etc. Agora eu tô gravando com o meu celular aqui. A gente teve muito problema, problema de aquecimento, problema de travamento, tudo quanto é tipo de problema deu nessa GoPro, deu nessa, deu nas outras, deu em todas. Já é padrão aí, eu já venho falando isso nos meus vídeos, que a GoPro trava, trava muito, ela esquenta, ela tem diversos problemas, mas infelizmente eu pelo menos ainda não achei uma câmera que me atendesse tão bem ou tivesse tantos recursos como a GoPro tem. E ao longo desses anos, já trabalhando com o GoPro, eu vejo que a proposta da GoPro é sempre trazer ao usuário uma experiência mais prática. Ah, Leandro, mas como isso? Uma experiência mais prática de forma que o usuário possa fazer os vídeos sem precisar entender da edição. Então ela já vem com um perfil de cor mais saturado, ela vem com atalhos de filmagem, tipo o Time Warp, que é um vídeo acelerado, ou tipo um câmera lenta. Então você não precisa jogar seu vídeo no editor pra poder ter esses recursos, você não precisa saber nada. Basta selecionar uma função. Então eu vou colocar o vídeozinho da GoPro aqui, até porque ele me ajuda a lembrar dos pontos a falar, e a gente vai assistir junto e eu vou comentando pra vocês, beleza? Vou virar pro meu computador agora, vou abrir a tela aí do vídeo, e a gente vai vendo junto e eu vou comentando o que que eu achei, e se você deve ou não comprar a nova GoPro Hero 10, ou se é melhor você ficar na nova mesmo. Vamos lá. E a ediçãozinha padrão da GoPro, todos os vídeos maravilhosos aí, sempre, né? Uma edição incrível. Ela tá com um novo processador que diz estar toda mais rápida, né? Que é o GP2. E fala que faz vídeos em 4K a 120 FPS, vídeos em 5.3K a 60 FPS, e tem um novo HyperSmooth aí, que é uma... A estabilização da outra era 3.0, da 9, e agora tem 4.0. Ela tem o autopilot da nuvem, mas salva as fotos de forma automática na nuvem, desde que conectada ao Wi-Fi, então não se iluda, certo? E agora nós temos aí fotos que já tinha antigamente de 23.9 megapixels, nada mudou. A qualidade, boa como sempre, certo? O tamanho manteiga, o mesmo tamanho, a mesma bateria, são os mesmos acessórios. Eu percebi que nessa imagem, que nessa GoPro, ela veio com a cor mais saturada ainda, foi uma coisa que eu não gostei, as pessoas estão amarelas, como igual esse cara aí, mas é um perfil que dá pra você alterar, você não fica preso nisso. Ele te fala aí que você faz livestream, que na Reno 9 também, você já fazia livestream, então não tem nenhuma novidade nisso. As cores, quando vira para as pessoas, estão muito saturadas ao meu ponto de vista, mas quando vira para objetos, paisagens, fica muito legal. O vídeo acabou aí, e como eu falei que eu esperei um pouquinho pra fazer esse review, foi pra trazer uma informação mais requintada pra vocês, digamos assim. Então, pelo que eu vejo pela internet, pelos usuários, não teve melhora nenhuma, tá bom? Na GoPro, em questão de bateria, duração, que é um pecado na GoPro, que as pessoas acham, mas mal sabem eles, que em outras câmeras, a bateria dura muito menos. Mas, pra sua maioria aí, a bateria da GoPro dura muito pouco. Então, não teve nenhuma melhoria nela, não teve nenhuma melhoria pra mim, e talvez também pra você, no aspecto de qualidade de imagem. Leandro, mas hoje em dia, a GoPro grava em 5.3K, você entendeu? É muita qualidade, é um absurdo, eu concordo. Mas você tem uma televisão de 5.3K pra ver? Ou você faz superedições, pra você puxar um zoom, pra você cropar a imagem de 5.3K, que nem tão bom assim fica. Você filmar em 5.3K, dar um super zoom e jogar pra 1080, não é legal. Tipo assim, não é a proposta da câmera dar zoom. Ah, Leandro, você trabalha, né? Eu tô te perguntando aí, no caso, você trabalha profissionalmente com a GoPro? Você entendeu? Você precisa entregar uma qualidade pro seu cliente de 5.3K? Se você que trabalha, acha que não precisa entregar, quem tirar os usuários como eu, que filma vídeo de moto, faz review, faz análise, tira foto em praia, foto em viagem, filma carro, essas coisas assim. Então, no meu ponto de vista, tá? Pra gente finalizar aqui, a decisão minha é que não vale a pena pegar a GoPro Hero 10 Plus. Vale muito a pena você ficar com a Hero 9. É a mesma câmera, o mesmo tamanho, os mesmos acessórios. Você vai ficar muito servido por muito tempo. Aí fala assim, não, Leandro, mas agora a GoPro grava 4K, 120 FPS. E tá todo mundo fazendo um alvoroço aí, como se isso fosse fantástico. Gente, a GoPro 9 grava a 2.7K a 120 frames. Eu duvido que alguma pessoa sinta a diferença, a não ser que você jogue a imagem da GoPro numa televisão de 80 polegadas, aí vai fazer a diferença. 4K pra 2,5. Você tem uma televisão de 80 polegadas? Eu não tenho. Se você tiver, top. Vai, é comprar a 10 e filma em 5.3K. mas eu tô falando de forma geral para todos. Esse vídeo não é um vídeo específico, tá? Porque cada caso é um caso. Vai ter pessoas, sim, que vão querer utilizar a 10 pelo aspecto do 5.3K e eu aceito a opinião. Eu tô tentando trazer uma visão geral das pessoas que se conectam comigo e das pessoas que compram comigo. Pra quem não sabe, eu tenho uma loja, vou deixar o link aqui embaixo de acessórios pra GoPro e também tenho cursos para a GoPro. Pra você aí que comprou e não sabe mexer na sua câmera, tem curso, tem link aqui embaixo e aproveita que tá na promoção. Então é isso. Na minha opinião não vale a pena. Ah, Leandro, mas não vale a pena, mas você vai comprar. Olha, eu vou comprar porque eu tenho um canal aqui no YouTube e eu gosto de trazer atualizações e mostrar a diferença de uma e de outra. Ao vivo, uma câmera do lado da outra, pra quem já me conhece aqui, eu sempre que saio uma GoPro nova, eu levo a GoPro pra pista de motocross pra ver se a estabilização mudou ou não. Nessa minha é a estabilização o HyperSmooth 3.0. Na outra é o 4.0, que pra mim é uma coisa que influencia muito porque na moto balança muito a câmera e eu já te adianto que não mudou nada. Absolutamente nada. Estabilização do HyperSmooth 3.0 e o HyperSmooth 4.0 é a mesma estabilização. É tão boa quanto você não perde nada. Então vamos falar, assim, num próximo vídeo eu vou te falar se você deve comprar a 10, a 9, que eu já te falei aqui, ou se você pode comprar a 8 em 2022 e se você vai estar servido ou não com a Hero 8. Não vou estender esse vídeo muito, é mais um vídeo pra te ajudar a fazer uma decisão informada. você pode ver vídeos aí que a Hero 10 melhorou muito, papapá, 5.3k, essas coisas, eu já te falei que não uso, mas eu não vou afirmar assim 100% para você que está me assistindo em específico que não valerá a pena você pegar a 10, porque seu uso pode ser diferente do meu e como eu disse eu respeito a sua opção. Jóia, muito legal. Mas, repetindo, em suma maioria não recomendo, não vale a pena. vai de Hero 9, vai pagar um preço mais barato e vai ficar top. Mais pra frente eu vou trazer a Hero 10 aqui pro canal, vou gravar uns vídeos, vou fazer uma review mais completa, mostrando configurações, vou gravar um curso específico dela pra ajudar as pessoas que têm dificuldade e obviamente vou levar ela pra pista e fazer todos os vídeos que vocês já estão acostumados aqui no canal. Beleza? Meu nome é Leandro, eu vou ficando por aqui, eu espero que você tenha gostado desse vídeo e eu tô pedindo no final se você, obviamente, chegou até aqui e você tá escutando isso, que você deixe o joinha, se inscreva no canal aqui embaixo e compartilhe com seu amigo que tá querendo comprar uma nova GoPro. Eu acho que esse vídeo vai ajudar muito pra ele. Beleza? Eu vou ficando por aqui e fui. Tchau, tchau.